E hoje nós temos visitas ilustres que atravessaram o oceano para estar conosco. Nós vamos ter, nesta sexta-feira, o De Rose Pro Estratégico. E é para instrutores, é só para instrutores. Então vieram muitos instrutores de todo lado. Nós temos, nesta sala, o privilégio de contar com dois presidentes de federação, a Nina e o Luiz Lopes, que ali estão. E mais uma delegação de Portugal invadindo o Brasil outra vez. E uma delegação da Argentina também. Isso nos deixa super felizes. Muito bem. Bom, enquanto nossos neurônios estão fresquinhos, eu queria dizer a vocês que a Unidade Vila Mariana nos trouxe esta revista, onde há uma matéria sobre concentração e meditação conduzida pelo diretor Gustavo Oliveira. E também, olha isto, que potência que é. E ainda mais, aquela matéria que vocês já viram no blog sobre o nosso tricampeão brasileiro de stand-up. Muito bom. Luiz Guida, o nome dele. Temos uma matéria boa aqui, de uma, duas, três páginas. Parabéns, Vila Mariana. Obrigado, Rentinski, por ter trazido. E eu vou passar para vocês darem uma olhadinha. Eu soube que alguém trouxe um livro para que eu comentasse. Mantra, Vibração Infinita, da professora Shael Barcesat. Agora publicado em português. Está traduzido o livro de Mantra, da Shael. Estou vendo agora a edição brasileira. Estou vendo neste momento. Depois vou querer dar uma boa lida, então nem devolvo. Este aqui já é meu. E quem produziu o livro foi a Aninha, não é? A Ana Maquert, que é a diretora da Unidade Alto da Moca. Está uma produção bonita. Estou gostando do que estou vendo. É o nosso, neste momento, é o único livro sobre o tema vocalização de que nós dispomos. E também é da mesma unidade? Tudo da Alameda Campinas. Da Alameda Campinas, do Charles. Olha só, montes de roupas. Cara, eu não vou nem poder mostrar tudo, senão eu vou ter que ganhar uma comissão. É muita roupinha, mas... Trajes de prática, trajes de rua, trajes de fazer outros esportes e levar a nossa marca. Por falar na marca. Ah, está aqui. Olha que bonito. Parabéns, Charles. Parabéns, equipe da Alameda Campinas. E agora eu vou começar lendo um texto que é dirigido aos instrutores. Mas também, como hoje aqui na sala quase todo mundo é instrutor, vai ser uma experiência boa ouvir isto. Em casa, há muitos alunos que estão nos assistindo e até pessoas que nem são vinculadas à rede. Mas também há muitos instrutores. Hoje eu coloquei isto no nosso Facebook, mas eu sei que muita gente também não acessou. Então, tendo acessado ou não tendo, vamos ouvir pela primeira vez ou vamos ouvir uma segunda vez, que é sempre bom. O que eu mais gostei é que foi um insight de um colega, um insight de um instrutor, que conversando com outra instrutora, os dois foram elaborando, foram carburando, e resultou nisto aqui. Olha que portento de conscientização. Sou empreendedor do método de Rose há poucos anos, mas tempo suficiente para ter visto muitos colegas adotarem e alguns largarem a nossa profissão. Observando de perto, identifiquei algumas atitudes comuns àqueles que não tiveram sucesso e acabaram por seguir outro caminho. Alguns se sentindo amargurados e derrotados. Se você quer o mesmo karma, siga, arrisca o roteiro a seguir. Então vamos ver o roteiro que o colega traçou para ser um fracassado. Um, não assista às aulas do mestre de Rose e nem faça seus cursos. Procure estar o mais desalinhado possível. Inclusive, chame de puxa-saco aquele que está sempre próximo e evite a companhia desse puxa-saco. Dois, quando souber de uma nova orientação do sistematizador, discorde em silêncio e faça do seu jeito. Três, reclame de tudo. Da instituição, da equipe, do diretor, dos alunos, dos próspectos, do telefone, tocou de estar cansado. Se publicar suas queixas nas redes sociais, chegará lá ainda mais rápido. Quando um colega precisar de você, esteja sempre muito ocupado ou cansado demais para ajudá-lo. Só se relacione com instrutores que não têm sucesso na profissão. Não se preocupe em ter bons relacionamentos, apenas em dar boas aulas. Foque somente nas mensalidades. Não perca tempo com produtos, cursos e formação profissional. Passe longe dos eventos de Rose Pro tático e estratégico. Aproveite o fim de semana para descansar. Recuse aulas muito cedo ou muito tarde e, principalmente, nos fins de semana. Esqueceu de colocar muito longe. Também tem essa, né? Ah, não, lá é muito longe. Seja bem individualista. Não se misture com outras escolas. Nem mesmo deixe os instrutores da sua equipe interferirem no seu trabalho. Seja instável. Mude constantemente de objetivo, de foco, de projeto, de escola, de cidade. Não leve nada até o fim. Seja bem inflexível. Não aceite críticas, nem conselhos dos colegas. Não mude nunca. Leve tudo para o pessoal e melindre-se facilmente. Se não se identificar com o Samkha ou com o Tantra, reprima-se e finja que ensina e vivencia a nossa cultura, mesmo ensinando outra coisa, na verdade. Não participe das atividades culturais, nem dos cursos da sua escola. Não confira o acerto. Não saiba quanto ganha em cada unidade de negócio da sua escola. Não saiba quanto ganha, quanto ele ganha, não é o instrutor, em cada unidade de negócio da sua escola. Deixe a vida te levar. Não trace metas. Invista bastante tempo e dinheiro fora da egrégora. Ou seja, quando for comprar uma roupa, em vez de comprar as da Alameda Campinas, da Alameda Jaú, vai comprar lá fora, vai jogar o dinheiro para o lado de fora da egrégora. Leve sempre vantagem, nada é de reciprocidade. Passe muitas horas por dia nas redes sociais, socializando. Seja bem desorganizado. Tire muitas férias. Claro, como o nosso pessoal não é empregado, na verdade pode tirar férias a hora que quiser, é só combinar com os colegas, já que é um contrato de co-working, todos trabalhando juntos, você diz, olha, agora eu preciso viajar para tal coisa e o colega dá as suas aulas. Então, uma das fórmulas de não ter sucesso é tire muitas férias. Aproveite todos os fins de semana. Sexta-feira, saia correndo desesperado histericamente para a praia. Isso ele não escreveu, foi por minha conta. Não procure entender os alunos e o que eles buscam. enfie o conhecimento goela abaixo. Se o aluno te fizer um convite, não aceite. Evite criar vínculos. Se não estiver ganhando dinheiro, pare de pagar a supervisão. E depois, pare a monitoria. Então, sente-se e chore. Ao ler esta lista, convença-se de que ela não foi escrita para você. Não reavalie suas atitudes e continue fazendo tudo do mesmo jeito. E, finalmente, saia da rede, culpando a profissão, a instituição, o mestre diretor e a equipe pelo seu fracasso. É genial, não é? Parabéns. É isso aí. E os que quiserem o sucesso na profissão, é só inverter, fazer tudo ao contrário do que o colega disse com uma bem-humorada ironia. Agora, sobre os assuntos de hoje. Charles? Não, eu vou passar, pessoal. Luiz Lopes. A delegação do Chile que veio em peso. Da Argentina, de Portugal. Ah, de Edimburgo, da Escócia, está ali também. Boa noite a todos. Uma vez mais, obrigado aqui à equipe da transmissão em nome dos que estão além da Câmara, porque a diferença para nós é de valor intangível. E o meu agradecimento, logicamente, ao mestre, que nos ensina tudo. Eu trazia no gancho uma ideia que não sei se, aliás, já foi bem respondida. Que, neste momento, para o mestre, se pudesse apontar a prioridade do instrutor e do aluno. Aquilo que lhe vem neste momento. A prioridade, para todos nós, sejamos nós, instrutores ou alunos, nossa prioridade é, são as boas relações humanas. Essa é a nossa prioridade A-A-A, é a prioridade máxima. Com bom relacionamento, nós construímos uma carreira, nós construímos boas amizades, nós construímos um bom relacionamento afetivo, nós preservamos aquilo que nós já temos e abrimos portas novas para aquilo que ainda não temos. As boas relações humanas são fundamentais. E ainda nós podemos considerar que isso se divide em boas maneiras e boas relações afetivas, porque são formas também de um bom relacionamento humano. São manifestações e são ferramentas. O instrutor que conheça muito bem as técnicas, mas não consiga se relacionar bem com seus pares, não chega a parte alguma. quando ele tiver um produto cultural, um livro, um curso, ou mesmo um produto físico, ele não vai ter sucesso, porque ninguém sabe quem ele é. Ele não se relaciona ou se relaciona mal e a pessoa diz é do fulano? Ah, então não quero não. Não é por mal, mas é porque é emocional, é instintivo, a pessoa não gosta daquele que gerou o produto, então ele também não gosta do produto. Eu não vou ler o livro de uma pessoa se eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim ou não se aproxima. Eu não chego a travar contato com a obra dessa pessoa. Você vê o quanto isso é verdade? Porque, às vezes, eu tenho oportunidade de privar com algum professor de uma área que ele acha que é similar à nossa, e o dito colega, entre aspas, não sabe que o tratado existe, não sabe que o ser forte existe, não sabe que existem os 30 livros que nós temos. Ele menciona o prontuário. Prontuário, meu querido, o prontuário foi da década de 60, você ficou parado lá até hoje. E o prontuário teve uma edição muito pequena, era livro de autor novo, enquanto que estes livros mais recentes têm edições imensas. E o ser forte já está na 43ª edição, ou seja, muito, mas muito mais gente leu esses livros. No entanto, aqueles que se supõem nossos desamigos, eles não leram, não tomaram contato, porque já que eu não gosto do D. Rose, para que eu vou ver o que ele tem a dizer? E isto acontece entre nós, colegas, também. é importante que o colega consiga cultivar boas relações humanas. E esse que se considera meu desamigo, por que que ele se considera assim? Porque, quando jovem, eu não soube cultivar boas relações humanas. Eu achava que bastava dar boas aulas, achava que bastava eu ser um yoga indedicado, sério, compenetrado, e fazendo um trabalho honesto, isso seria suficiente. Só que não é. As pessoas precisam mesmo desse contato humano, do olho no olho, de trocar palavras, de sentar e comer junto, de se alguma diferença, que essa diferença, através do diálogo, seja suprida, seja solucionada. Então, Luiz Lopes, a razão primeira, a missão maior, a questão de honra, para nós, é o bom relacionamento humano. com qualquer pessoa. E eu sempre cito até o porteiro do prédio, o carteiro, o encanador, o eletricista, não importa quem, nossa missão de honra é que todos nós façamos com que as pessoas à nossa volta gostem de nós. Porque gostando de você, a pessoa gosta da nossa marca. no tempo em que nós estávamos no início da transição, eu me lembro que um dia chamei a atenção do nosso pessoal, porque a Flavinha, o que é a Flavinha? A Flavinha pediu um sanduíche ali na padaria, e eles mandam entregar. e eu ouvi a Flavinha dizendo, é aqui do yoga. E eu pensei cá comigo, isso não está certo. Imagine se um cara trabalhasse com, sei lá, com curso de inglês. E o curso tem um nome X. Pense aí num curso de inglês, só pense, não fale. E aí ele diz, manda um sanduíche aqui, é para o curso de inglês. Ou se ele tem uma academia de jiu-jitsu, e em vez de dizer o nome da escola, ele diz, manda, é para aqui, para a academia de jiu-jitsu. É aqui, para o jiu-jitsu. Piorou. Então, eu pedi que sempre eles dissessem o nome do lugar. Mesmo naquela época em que ainda estávamos trabalhando com o yoga, estávamos no processo de início de transição. Então, qual é o nome do lugar? o nome do lugar é yoga? Não, o nome do lugar é a escola tal ou método de Rose, que, aliás, é bem melhor. Passados algumas semanas, passadas algumas semanas numa reunião do Conselho, alguém, acho que foi até o Charles, não sei, alguém comentou que as faxineiras da empresa que presta serviços para toda a rede, toda a rede não, para algumas escolas da rede aqui em São Paulo, eles fornecem pessoas como nós queremos evitar vínculos empregatícios, eles mandam as pessoas que fazem a limpeza, mas essa pessoa está atrelada a essa empresa especializada. E alguém comentou que as faxineiras dessa empresa haviam feito um elogio, comentando umas com as outras, dizendo, ai, é tão bom trabalhar com o pessoal do yoga, o pessoal do yoga nos trata muito bem, eles são tão queridos, são tão simpáticos, são tão humanos. e eu disse, está vendo? Está vendo? O pessoal do yoga, ou seja, tanto podemos ser nós quanto podem ser aqueles que se posicionam como nossos concorrentes. Qualquer um que trabalhe com yoga estaria ali incluído. Mas se dissesse, o pessoal do The Rose é tão legal, eles nos tratam com tanta humanidade, eles são tão queridos, é completamente diferente. Pronto, acho que falei demais para responder a questão do Luiz, mas a questão de relacionamento humano é fundamental para que todos, até a faxineira, o porteiro do prédio, o encanador, o eletricista, todos falem bem da gente, todos gostem da gente. Isso é tempo de televisão, é caro ou é beça? Pergunta? Bom, os agradecimentos já foram feitos, então vou à pergunta. A pergunta. Desculpa, a gente escapa o espanhol. Falando dessa circular, sobre a profissão, tem muita coisa aí que é a diferença do comportamento do empregado e do empreendedor. e creio que isso funciona para qualquer profissão. Se pudesse falar um pouco sobre isso. É verdade. No mundo para o qual nós fomos educados, nós lá fora, no colégio, na faculdade, nós fomos educados para ser empregados. Então, ninguém nos ensinou a vencer na vida. Um dia, eu li um livro que até virou best-seller na época, chamado Pai Rico, Pai Pobre. e eu fiquei fascinado porque ele repete no livro tudo aquilo que nós dissemos para vocês há décadas e continuamos dizendo. Só que ali era um livro publicado por um autor que não era brasileiro, que virou, até por isso mesmo, best-seller internacional. Então, agora as pessoas liam e diziam está certo, está certo. Está bom, mas isso aqui você já sabia, não é? Nós já sempre dissemos isso. Para quem ainda não leu, por favor, leia. Pai Rico, Pai Pobre. E quem leu? Quem leu, leia de novo, porque o que tem ali é precioso, é ouro em pó. Ele, para quem não conhece a história, o autor conta que ele tinha um pai físico, um pai biológico e tinha o pai de um amigo dele, que ele até tinha muito próximo, como se fosse um outro pai e que o pai dele, do autor, era uma pessoa muito culta, era um acadêmico, gostava de estudar, muito inteligente e pobre. E o outro, o pai rico, pai do amigo, era uma pessoa que não tinha lá essas inteligências e que não tinha graus acadêmicos, isso pelo que eu me lembro, porque também já faz muitos anos que eu li esse livro, mas ganhava muito dinheiro e ele percebeu em pouco tempo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora seja uma injustiça que alguém estude tanto e depois viva na miséria e o outro que não sabe nem falar ganhe rios de dinheiro, que é estranhamente injusto, lá isso é, mas é o mundo real, o mundo real é assim, aquele que desde sempre focou no sucesso, ele acaba tendo sucesso, o outro focou na cultura, mas esqueceu de prestar atenção também nos bons resultados profissionais em termos não somente de nome, de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, mas também era preciso que ele pensasse na sua segurança, na sua dignidade, ou seja, dignidade no sentido de poder vestir-se de uma forma adequada, ter um bom médico, um bom dentista, um bom seguro-saúde, um patrimônio para a velhice, então esse só focou na cultura e ficou pobre, então ele ensina nesse livro uns detalhezinhos, umas minúcias que servem para nós como uma carapuça feita sob medida, porque nós somos professores, nós somos da área de ensino, da área cultural, nós nos preparamos a vida inteira para fazer um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho bonito, bem profissional, dar uma aula maravilhosa, conhecer, estudar com profundidade a filosofia, mas nós algumas vezes nos esquecemos de que existe um mundo real lá fora e que não é só este mundo interior que é o mundo da cultura e da filosofia, o ideal seria que nós tivéssemos as duas colunas funcionando de igual maneira. Então, é bem isso, sabe, eu acho que é isso, o essencial do que eu teria a dizer é isso, a respeito desse tópico. E pronto, acabou a nossa aula, vamos para casa, o microfone aqui para o Cirilo. Cirilo foi citado no curso, no último e penúltimo curso que eu dei, porque você foi o primeiro em Portugal a adotar o método de Rose e depois me passou as informações, o feedback de como ocorreu e eu divulguei para todo mundo as suas experiências. Vamos lá, diga. aproveitando, a minha primeira pergunta que eu tinha hoje já foi respondida ao Luís, tinha a ver a relação das técnicas com os conceitos, a importância que elas têm para o desenvolvimento dos conceitos, das relações humanas. Mas aproveitando o momento que estou a passar na escola, nas últimas aulas estamos acompanhados o desenvolvimento das técnicas, os 20% de técnicas, 80% de conceitos. A pergunta é que tipo de aulas conceituais é que podemos desenvolver mais para além daquelas que já conhecemos? Porque neste momento vão surgir novas ideias dentro da equipa, coisas diferentes, mas têm todas a mesma base, que é o relacionamento humano. Mas se o mestre quiser dar mais dicas... Quase tudo a respeito disso já foi abordado, mas eu acho que estou vendo uma insígnia diferente aí. Estarei vendo ou não? Está a linha para trás. Ah, então, peça alguém para trazer aqui o que eu já mostro para os colegas. A observação do Cirilo é muito pertinente. Ah, percebeu que tinha uma câmera. A opinião, as palavras do Cirilo são muito pertinentes, porque não adianta, e isso eu já tenho dito e repetido muitas vezes, mas sempre parece que não disse vezes suficientes, ou não enfatizei da melhor maneira. As técnicas sem os conceitos não funcionam. Ué, mas não funciona, eu perdi barriga, eu fiquei esculturado e lá se foi a celulite e ganhei aquela competição porque minha respiração melhorou, eu tive mais fôlego, mais flexibilidade articular, mais tônus muscular. Como que não funciona? Não funciona no sentido de que o objetivo final, a meta é o Samadhi e nós não chegamos lá se os conceitos não forem observados. Então, nesse aspecto, sem os conceitos, as técnicas só funcionam para essas coisas menores, como ganhar uma competição desportiva ou ganhar mais dinheiro na profissão ou ficar com um corpo esculturado. Mas, para nós, isso é muito pouco, isso é pequeno, isso é o lado de fora, isso são os efeitos colaterais, não é a coisa em si. A coisa em si é a filosofia que visa o estado de consciência expandida que vai nos levar ao autoconhecimento. só que, se a pessoa não observar a reeducação comportamental, você não consegue chegar a um estado de purificação orgânica, de limpeza das nadis, dos meridianos, e, finalmente, não consegue chegar à meta. Deixa eu ver essa insígnia nova. Portugal fez uma insígnia nova. Obrigado. e eu vou pedir aqui ao nosso cinegrafista móvel para mostrar como ficaram bonitas essas insígnias. Veja lá que agora elas têm no centro a flor de lis, símbolo do método. Muito bem. E eu já vou roubar uma. de instrutor assistente. Muito bem. Vamos para outro tema. Acabou. Ela vai falar primeiro. Será que podemos falar um pouquinho sobre a escala evolutiva? A escala evolutiva interessa muito mais aos instrutores. E nós temos uma quantidade, estamos falando tanta coisa aqui para instrutores, que eu não queria me alongar muito, mas vamos dar uma pincelada. às vezes o aluno novo, seja ele aspirante, seja ele sádhaka, não percebe para que nós temos os distintivos com cores diferenciadas e por que temos esses graus. Então eu vou esclarecer porque às vezes até os instrutores acabam passando por cima e se esquecem de que há técnicas, exercícios, conceitos, noções e cursos aos quais tem acesso apenas o nível sádhaka para cima. O aspirante não entra. Há outros que são para yogin, de yogin para cima, sádhaka não entra. Há outros que são para chela, cursos do grau de chela para cima e yogin ainda não tem acesso. E os organizadores de curso e os ministrantes, os docentes que ministram cursos, precisam colocar isso nas suas divulgações, nos seus cartazes de curso, tem que colocar lá do nível tal em diante. Porque aí evita que às vezes um aluno que esteja num grau mais modesto chegue lá para se inscrever e seja recusado. é constrangedor, é chato. Então diga lá, este curso é para o grau de yogin em diante. Sádhaka fica na sua. Este outro curso mais interessante ainda, mais profundo é do grau de chela em diante. Yogin e chela, Yogin e sádhaka ficam na sua. E há os outros cursos sendo instrutor em diante. Os alunos não podem participar. Então, para que eu vou me esforçar, vou ler, vou fazer os testes para passar para outro grau? Para que o seu instrutor lhe transmita técnicas e conceitos um pouco mais sofisticados, um pouco mais avançados e para que você tenha acesso a cursos que nos graus anteriores ao seu não poderão. Então, eu quero fazer tal curso, mas qual é o seu grau? O meu grau é Yogin. Então, esse curso é para Tchela. De Tchela para cima. Por favor, vamos, instrutores e diretores, organizadores de curso e ministrantes, vamos colocar o grau, que eu não tenho visto isso nos cartazes de vocês. Tem que colocar o grau. Eu sei que alguns organizadores de curso, no afã de colocar mais gente, deixam que todos os graus participem dos cursos. Não precisa. Nós hoje somos uma família tão grande que se nós dissermos só os Tchelas participam, você tem 10 mil pessoas querendo participar. A questão é, obviamente, convidar essas pessoas, é divulgar o curso. Muita gente divulga só no âmbito da sua escola. Eu fico muito triste quando eu vou dar um curso, seja nesta cidade ou nas outras, não importa qual, se eu chego numa escola e tem só os alunos daquela escola, porque isso significa que ele fez exatamente o que o colega escreveu aqui. Deixa eu ver se eu acho a frase. Não participe das atividades culturais. Não é só isso, tem uma outra aqui que é para ele não se relacionar. Seja individualista, não se misture com outras escolas. Então, isto é fórmula para o fracasso. e às vezes eu vou dar curso em algum lugar e só tem os alunos daquela escola, não veio ninguém de fora. Quer dizer o que? Aquela escola não divulgou. Ela sentou-se nos louros e disse, não, nós aqui temos muitos alunos, não precisamos convidar ninguém, não precisamos convidar as outras escolas. Isso é uma pena. Essa escola vai se isolando, se isolando, vai como é que ele escreveu aqui, não assista as aulas do supervisor, nem faça seus cursos, procure estar o mais desalinhado possível. Fórmula para o fracasso. Então, é importante, é importante que a escala evolutiva seja conhecida e seja aplicada, seja respeitada. Nós estamos também estudando, e eu queria que o Charles propusesse isso para que uma das próximas pautas para o Conselho, e o Luiz Lopes e a Nina propusessem também como uma nova pauta para o colegiado de presidentes de federação, estudar alguma coisa, algum privilégio a mais que nós possamos ir dando. Ele agora é sádra, que ele tem alguns privilégios que o aspirante não tem. Ele é yogin, então ele agora conquistou alguns outros privilégios que o sádra ainda não tem. Como Tchela, ele galgou alguns privilégios que o yogin e o sádra e o aspirante não tem. E esses benefícios podem ser qualquer coisa, mas precisam ser claros e objetivos para que ele perceba que subir na escala evolutiva para ele aluno é conveniente. Senão, o aluno fica se perguntando mas o que adiantou? Para que eu subi? É só o nome? Eu agora sou yogin, mas é só o nome? E aí entra uma outra questão interessante para os alunos é que uma vez um aluno muito bem intencionado, muito querido me perguntou sem nenhuma característica de contestação mas ele perguntou para saber mesmo eu preciso parar de comer carne, fumar, beber e usar drogas para poder praticar? e a resposta que eu dei que eu acho que é uma resposta ponderada é drogas de maneira alguma. Se você é aspirante e ainda fuma, ainda toma o seu vinho ainda come os seus cadáveres em decomposição não tem importância, você não é obrigado a mudar de hábitos mas se mudar você pode ascender ao grau seguinte e me parece que o sadhaka ainda não tem restrição alimentar não tem reeducação alimentar então até ali mas não pode fumar eu não me lembro fumar não álcool não aí vou ser yogin imagina o que que você qual é o seu grau eu sou yogin é a mesma coisa que dizer eu sou atleta como assim atleta fumando não entendi ou então comemorando a vitória do time tomando uma cachaça ali na esquina uma cerveja uma caipirinha espera aí você é atleta ou finge que é atleta porque o nosso caso é exatamente o mesmo nós trabalhamos a boa forma não trabalhamos com atividade física nem da esportiva mas boa forma como um conceito geral não é possível que uma pessoa que tenha por conceito de vida de reeducação comportamental de boa qualidade de vida de alta performance no que fizer que essa pessoa fume ou que essa pessoa tome álcool e depois vem a alimentação mais aprimorada boa alimentação então eu sou obrigado não mas se você fizer você pode ascender você vai para um grau mais elevado o qual tem esses privilégios todos que foram mencionados e mais os que vão ser estudados para que se agreguem alguns privilégios a mais para cada grau pronto eu não queria falar acabei falando vamos ver o próximo nós temos um princípio que vai se refletir em qualquer profissão que é isso que a Lutia acabou de mencionar que é o ritmo de Rose se você pratica o método de Rose você deve adotar é recomendável que adote esse ritmo e esse ritmo é assim nada fica para depois você pensou faça logo se você fica só elucubrando planejando falando parece aquela moçadinha de 40 anos atrás que gostava de passar pelas experiências lisérgicas e outras puxavam um pouquinho de cânhamo e aí ficava com ideias ideias mas ninguém levantava para fazer então no trabalho seja qual for na profissão seja qual for se você tem uma ideia tem que levantar e fazer imediatamente o pessoal que trabalha aqui que sabe disso o Eduan o Hirota a Manu e quando eu peço alguma coisa dali um minuto eu volto e pergunto já está feito passou um minuto inteiro o que você fez nesse um minuto em todas as profissões é isso que nós temos que fazer a Elô me pediu os certificados das escolas certificadas que receberam a recertificação aí eu imediatamente fiz quando acabou de ficar pronto fui informado de que a lista que havia sido acessada não era a lista correta tivemos que jogar fora um monte de certificados aí eu paguei por ter ritmo de rose mas outros não tiveram e a lista estava bugada a lista estava furada então é bom que você tenha o ritmo mas que as pessoas em volta por influência sua também tenham o ritmo e se não tiverem é claro não precisa ser um chato mas não custa nada lembrar aos companheiros eu não fiquei não briguei com ninguém não disse pô agora os trabalhos que eu tive vou ter que jogar tudo fora vocês isso vocês aquilo não tudo bem então me dá a lista nova que eu faço outra vez só de dizer isso todos ficaram assim puxa vida nós fizemos o de rose trabalhar à toa e ainda gastar um papel especial tinta de impressora e não fazer outros trabalhos para fazer esse e depois jogar tudo no lixo mas se todos tivermos o ritmo a dinâmica necessária nós crescemos muito aliás por falar nisso não sei se a Elô te consultou sobre os certificados que estavam faltando acho que ela consultou mesmo hoje sim tá e será que você já deu para ela os nomes dessas unidades eu não lembro mas porque eu já estou ali os dedos já estão querendo fazer os certificados que estavam faltando afinal é para sexta-feira agora sexta-feira começa o o o estratégico é uma festa incrível pessoal instrutores diretores empreendedores de todos os lugares de todas as nações do Brasil e de outros países inclusive da Leymar estão vindo participar alegremente para uma convivência sadia entre colegas e de quebra aprender muita coisa vamos ver se temos outro assunto eu fui até o fim no que você queria então primeiramente boa noite eu mestre aproveitando o gancho não só do ritmo mas falando principalmente da convivência queria que pudesse ressaltar a importância de participarem não somente quem não conhece estou pensando no pessoal que está ouvindo acompanhando o programa quem não conhece ainda o método mas também os alunos participarem dos days experience high performance que a maioria das escolas certificadas costumam fazer até mesmo as credenciadas onde consegue participar não somente de uma prática que costuma acontecer na sala de aula mas também a convivência fora da sala de aula e mais comidinhas mais as comidinhas é muito isso é muito importante mesmo várias escolas tem promovido todo esse high performance day experience e com excelentes resultados das pessoas poderem um dia de festa geralmente é sábado inteiro domingo inteiro é muito bom é uma experiência muito boa o Federico trouxe a capa tá bem a capa da nova edição do programa do curso básico o ser humano tem um hábito de de abreviar as coisas né então começaram a chamar de PCB e aí eu fui ler um texto que raio PCB partido comunista brasileiro era a mania das siglas devemos fugir das siglas como o diabo foge da cruz primeiro porque só entende quem está dentro da coisa um parente um amigo um colega de trabalho vê aquela sigla seja qual for não sabe do que se trata e muitas vezes os de dentro também não sabem como foi meu caso quando eu olhei PCB eu não sabia o que era eu estou há anos no Rotary e às vezes eles dizem olha vai ter o joga uma sigla eu não sei o que é apesar de estar lá há anos eu não sei o que é mas se em vez da sigla tivesse o nome da coisa talvez eu até participasse parece aquelas abreviações que o brasileiro gosta muito de fazer C barra ou P barra sabe o que é como se fossem aqueles anúncios de classificados em que cada toque tem um valor então ficam economizando toques como é que é vou exagerar alguém me pega o apagador que ficou na outra sala no outro quadro negro enfim aqui economizou um toque está bem que se você for colocar um anúnciozinho num classificado eu até admito que essas coisas deselegantes sejam permitidas mas se for um texto nosso colocar C barra em vez de escrever com C é um toque barra é um toque você fez uma coisa feia para economizar uma letra nós temos umas coisas mesmo engraçadas aqui na nossa terrinha eu quando dei o curso no Rio de Janeiro há duas semanas eu fotografei umas uns avisos que estavam na rua e mostrei para a Lívia comentei com ela olha só está lá escrito bem grande atenção e embaixo eu não sei o que está escrito na estrada acontece isso muito frequentemente você vem a 120 140 por hora e vê atenção o resto não dá tempo de ler aviso cuidado era melhor começar logo com a notícia em vez de colocar atenção não entre de sapato na sala de aula era melhor colocar logo não entre calçado na sala de aula atenção não pise na grama porque não põe logo não pise na grama e eu escutei na Globo só não vou dizer o nome do locutor porque ele pode ficar zangado mas eu escutei esta semana agora fulana vai nos falar da meteorologia depois o povo repete e a responsabilidade do jornalista é redobrada porque quando ele fala milhões escutam e depois repetem eu me lembro que esse tópico inclusive eu comentei aqui há uns quatro anos e eu perguntei a uma uma instrutora não era uma uma pessoa que estava sentada ali naquele canto e eu disse como é que você diz e não é que ela disse meteorologia então vamos prestar atenção a essas essas aparentes bobagens mas que na verdade dizem tudo sobre a nossa educação pois é então como é hein olha só fiquei agora com uma grande dúvida Tainá como é que essa palavra que o jornalista errou peguei uma pegou a culpa não é sua a culpa é dos veículos de comunicação nós escutamos e aquilo se instala então meteoro 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 logia pronto não tem mistério não tem mistério vocês se lembram de uma palavra que eu sempre recomendei que nós não usássemos quando foi tirado o assento antigamente as palavras que terminavam com mente e as palavras que terminavam com zinho tinham acento se no original houvesse elas continuavam com o acento original com o acento agudo depois lá pela década sei lá acho que foi a década de cinquenta sessenta passaram a utilizar o outro acento se é pé passa a ser pezinho com o acento para lá aqui ninguém pegou essa época né bom aquilo já era uma besteira porque não tinha motivo de levar o acento para o outro lado é que os linguistas parece que não tem mais o que fazer e ficam criando essas complicações sem sentido e finalmente tiraram o acento agora não existe mais acento algum só vai pronunciar pezinho se a pessoa foi minimamente alfabetizada porque por exemplo em São Paulo a tendência é pronunciar as palavras fechando os es e os os tanto que nem dizem que é a letra e dizem que é a letra i e aí alguém vai dizer pezinho mas pezinho é outra coisa não é e aí eu encontrei uma palavra nova pacificamente pacificamente pois é vocês sabem que eu sou um consumidor de audiobooks porque quando eu estou no carro em vez de ouvir música eu estudo eu leio livros aprendo mais um pouco e não é que o locutor me solta uma dessas pacificamente coitado primário mal feito pois ser pacífico só pode ser pacificamente mas não tem acento vai reclamar com os linguistas que tiraram o acento e vai reclamar com os professores que não ensinaram direito mas o problema é que quando as palavras ganham esse mente perdem o acento e ao perder o acento a pessoa que não estudou direito pronuncia errado qual é a outra palavra que eu sempre tenho mencionado inclusive está naquele livrinho aquele pocket bonitinho engraçado chamado falando bonito qual é a palavra que eu também recomendo que como é pacificamente especificamente é outra palavra tem o mesmo problema porque é especifico especifico logo se eu colocar mente vai ser especificamente mas como tiraram o acento hoje lamentavelmente aqui no Brasil as pessoas já estão pronunciando especificamente como especificamente não tem acento aqui no e e nós todos sabemos que especificamente vem de especifico e não de especial então eu tenho recomendado sempre não diga essa palavra nunca mais na sua vida ela vai requerer um pouquinho mais de familiaridade com a língua coisa que nós não temos por que que nós começamos a falar de língua por causa da meteorologia você sabe que eu vi um texto de uma pessoa reclamando que a língua estava deteriorando e que os jovens já não falavam direito mais e a frase era de um filósofo da Grécia Antiga e depois encontrei um outro texto exatamente com a mesma reclamação e ela foi feita a reclamação foi feita e o texto por um britânico do século XVIII falando sobre a deterioração da língua inglesa então isto me parece que é um fenômeno que não se pode evitar o o povo as pessoas tendem a ir modificando a língua e é por isso que surgem outras línguas o português por exemplo não o espanhol veio do português os argentinos dizendo que está certo não realmente o português veio do espanhol quer queiramos nós quer não e provavelmente porque algumas palavras começaram a ser pronunciadas de uma outra maneira de uma outra maneira pronto surgiu uma nova língua primeiro um dialeto depois vira uma língua vocês se lembram quando o nosso diretor da unidade do Chile começou a falar e ele disse eu tenho uma pergunta pois é aí os lusitanos em algum momento trocaram o R e puseram pergunta e errado pronto já foi incorporado a língua acontece um fenômeno muito engraçado no não sei se em Portugal mas provavelmente também a criança quando é pequena ela fala errado e o que ela está falando de errado é certo no espanhol e lá na Argentina já me contaram que as crianças pequenas tendem a falar errado e ao falar errado pronunciam como no português isso não é não é curioso uma pessoa com menos instrução ela diz pergunta ela diz lâmpara enfim uma porção de termos que no espanhol estão corretos e vice-versa são duas línguas irmãs e que de alguma maneira esses fenômenos vão acontecendo reciprocamente ontem me contaram de uma uma situação hilariante pela qual eu passei constrangedora também mas ao mesmo tempo hilariante eu estava dando uma palestra isso foi há 20 anos agora já não erro nessas coisas mas estava dando uma palestra na cidade de Comodoro Rivadavia no sul do sul do sul da Argentina e entreguei alguns rudraxas para as senhoras presentes e disse isto é para que os te semeie isto é para que os te semeie só que semear é se mijar mas mas é engraçado porque neste caso a recíproca parece ser ali muito próxima do verdadeiro é que no argentinês não se diz semilla se diz semicha para designar a semente e semija em português é a mesma coisa veja só que coincidência por isso eu nunca direi mesmo quando nós já tivermos dez eu nunca direi que temos dez mijonas de praticantes diga Bia eu queria que você falasse um pouco de como a gente pode conduzir um debate sobre política dentro da escola sem ser partidário difícil é como conversar sobre religião sem ofender ninguém é muito difícil ainda mais se for chamado de debate porque chamou de debate as pessoas querem de bater quando uma pessoa está se afogando o que ela faz se debate então eu não gosto de debate é uma ideia que não me não me seduz o debate mas reflexões isso sim vamos nos reunir para conversar sobre algumas reflexões sobre política e tal e já avisa nada de política partidária é uma questão de politização dos nossos alunos mas não de doutrinação vamos falar no geral sem mencionar nomes de pessoas e sem mencionar partidos políticos mesmo assim ainda é ainda é arriscado as pessoas podem se emocionar e baixar o nível não alguém me mandou um vídeo não me lembro quem foi de um grupo que estava defendendo um candidato e eram pessoas bonitas as pessoas via-se que eram pessoas de um nível interessante pessoas educadas e aí chega uma pessoa que era defensora da outra candidata meu Deus eu até escrevi se eu tivesse alguma dúvida em quem eu iria votar a dúvida acabou porque foi muito feio muito feio um monte de palavrões agressões chamando a pessoa para brigar sabe aquela pessoa bem e as pessoas dizendo não senhora precisa nos dar o direito de nós defendermos o nosso candidato de divulgarmos muito feio muito feio e isso acontece com discussão de religião isso acontece com discussão de futebol isso acontece com discussão de política então fica muito difícil você dizer vamos fazer uma reunião não esquece o debate vamos fazer uma reunião amistosa para discutir sobre para dialogar sobre futebol vai dar briga na mesma porque a pessoa entra naquele canal e é um canal de bacharia política é muito bacharia eu fiquei pensando se eu fosse candidato eu iria elogiar o outro candidato em muitas oportunidades eu fiz isso ao longo da vida de nós estarmos num ambiente com vários adversários filosóficos filosóficos e um começar a falar mal do outro dizer mas a sua filosofia não presta por isso ou você não presta porque você diz isso e faz aquilo e ali eu tive a oportunidade de quando me deram a palavra eu tive a oportunidade de elogiar a pessoa que era da linha oposta e aí a pessoa da linha oposta passou a retribuir sabe aquele rasgar de sedas um elogiando o outro e tal ficou um clima maravilhoso ninguém brigou mas um dos dois precisa tomar iniciativa de não falar mal do outro em princípio eu não gostaria de votar num candidato que falasse mal do outro o problema é que não há mas podia ser uma coisa mais elegante o ser humano dentro de alguns séculos talvez consiga inventar um sistema de governo um meio de participação de todos os cidadãos em que não não haja essa essa briga de política domingo agora é dia de votar e cada um lógico tem que votar de acordo com a sua consciência mas todos temos que pensar em primeiro lugar no país não temos que pensar em simpatias ou antipatias partidárias ou mesmo pessoais nós temos que pensar no país o que é melhor para o país o que for melhor é isso aí que nossa consciência tem que nos levar a votar não podemos não votar eu me lembro que no muitos anos atrás havia uma uma reação de protesto como eu não gosto dessa coisa eu vou votar em branco eu não vou votar eu vou anular meu voto e depois estudando melhor a situação inclusive o mecanismo das eleições cheguei a conclusão de que não tem que votar mesmo você não pode ficar neutro você tem que ficar ou para cá ou para lá não dá para ficar no meio esta eleição parece que vai ser não vai ser votar na pessoa que nós queremos vai ser votar contra a pessoa que nós não queremos parece que vai ser desse jeito e aí os times o grande problema do sistema de votação no mundo inteiro mundo moderno mundo democrático é que se por exemplo um ganha com 60% de votos o que isso significa que 40% ficaram insatisfeitos 40% de 100 milhões são 40 milhões eu não sei quantos eleitores nós temos no Brasil a população passou de 200 milhões agora quantos são eleitores não sei 140 é bastante deve ter gente aí voltando duas vezes pensa lá em 60 milhões quantas crianças existem enfim é um sistema que não é o melhor sistema o que acontece é que o ser humano ainda está se organizando nós somos como como civilizados civilizados da vontade de rir mas há muito pouco tempo né há muito pouco tempo nós nos organizamos em cidades daí tívida daí civilizado pessoa que vive cidadão mas nós ainda não sabemos como fazer isso durante muito muito tempo nós usamos o sistema monárquico monárquico absolutista depois veio o sistema monárquico constitucional parlamentarista parece que é muito bom porque esse é democrático mas aí veio também não sei o que veio primeiro veio a república que havia passado por uma experiência por um tempo limitado em Atenas em alguns países da antiguidade mas não eram grandes países não eram não eram estados hipertrofiados como nós temos hoje então o que nós temos hoje como maneira de manifestar a democracia é muito falho muito falho eu recebi uma aula recentemente numa instituição cultural e aprendi que uma pessoa que não tenha concorrido a nenhum cargo político pode ser eleita e mais se ela não receber nenhum voto ela pode ser eleita que coisa estranha que é esse sistema né por exemplo se o Charles fosse candidatar a deputado e eu disser eu banco um milhão de reais mas eu quero ser seu suplente ninguém sabe que o De Rose é suplente sabe que está votando no Charles aí o Charles abandona aquele cargo para ocupar um ministério ele deixa de ser deputado e vai ser ministro eu como suplente passo a ser deputado e ninguém votou em mim e eu não concorri e às vezes o suplente é um parente é o pai é o irmão ou o patrocinador é um sistema que não é não é perfeito não é perfeito longe de ser perfeito vocês se lembram que todo mundo queria o Tancredo Neves como presidente só que ele morreu e não pôde tomar posse aí o suplente dele entrou era o Sarney ninguém queria o Sarney as pessoas queriam o Tancredo enfim a questão é que é difícil reunir as pessoas para debater assuntos assim sem que descambem para a falta de educação a Oshima San me mandou um texto muito educado de uma pessoa que explicava por A mais B determinados parâmetros eu achei lindo aquele texto realmente um texto educado polido inteligente e eu cumprimento a pessoa que escreveu não sei quem quem foi que escreveu Lacombe e meus cumprimentos a ela porque normalmente quando as pessoas fazem defesa daquilo que acreditam elas tendem a ser grosseiras ou agressivas ou emocionais e aquela não gostei do que eu li eu estacionei o carro para ir a um almoço do Rotary eu acho que foi no dia que a Isabel foi comigo que deu Isabel não sei se foi quando você esteve comigo que o dono do do estacionamento fez um comentário que se determinada pessoa ganhasse que os clientes dele todos já tinham dito que iam vender as indústrias e iam embora para fora do exterior então é é um pânico do pessoal que tem enfim não precisa entrar em pânico a Argentina está aqui do lado todo mundo pode ir para a Argentina Portugal também fala uma língua muito parecida dá para ir para lá temos um monte de escolas amigos uma família grande tanto na Argentina quanto em Portugal é verdade microfone aqui para já está lá ela vai falar Nati diga primeiro quando falava de línguas me quede pensando que há uma língua que é o intermedio exato entre o português e o castellano e que eu lembro de muito pequena porque minha abuela me falava nessa língua que é o gallego que é exatamente o meio e é muito lindo ouvir lá entre português e espanhol eu creio que eu assistia um programa de televisão na Espanha que era em gallego como dizem eles e muito interessante porque eu entendia tudo mas como se não fosse espanhol que não é espanhol é outra língua mas por exemplo a palavra trabalho é trabalho é igual e eu sempre sinto que a mim foi fácil aprender português porque minha abuela me cantava em gallego quando eu era bebé sempre sinto isso e você não diria algumas palavras em gallego não sei não aprendi nem a cantiga não não aprendi pero meu papá por exemplo chegou à Argentina e só falava gallego ele não falava espanhol ele teve que aprender espanhol na escola interessante igual te vai fazer outra pergunta que nada que ver essa era uma dispersão não não então uma pergunta que eu coloquei para minha equipe e para meus alunos e eles me me dijeron que estavam interessados em saber ou em que vos contes mais acerca de como podemos representar o método de Rosse afuera não de la porta para dentro sino de la porta para fora e a responsabilidade que tem cada um de nós em ser um representante do método que qualquer coisa que façamos se eu disser eu sou adventista o que eu fizer vai representar a minha religião se eu sou um bandista o que eu fizer vai representar a minha religião ou eu sou deste partido eu sou daquele partido eu sou deste time de futebol eu sou daquele outro o que você fizer vai ficar marcado como sendo uma característica geral de todas as pessoas embora isso seja uma generalização mas é assim que funciona se você conhece você tem uma experiência negativa com o engenheiro a tendência é você dizer esses engenheiros são assim mesmo teve uma experiência ruim com o médico é esses médicos teve uma experiência ruim com o advogado é porque os advogados são isso são aquilo bota todo mundo no mesmo saco lógico que isso não é correto mas é o que as pessoas fazem então se um de nós aluno ou instrutor se um de nós tem uma atitude incivilizada ou mesmo apenas mal educada a tendência é que as pessoas todas digam que nós nós todos somos mal educados e não pense que as pessoas não estão vendo porque elas estão um dia nós estávamos almoçando num restaurante lá em Buenos Aires e durante o almoço pessoas mandaram mensagens para a Fernanda dizendo estou vendo uma foto de vocês almoçando alguém fotografou já colocou na internet já foi visto pelas pessoas que já se comunicaram com a Fernanda que ainda estava no almoço e eu contei num outro curso que esta semana eu dei uma fechada eu estava com a Isabel de novo Isabel você anda muito do meu lado e dei uma fechada sem querer num outro carro então cheguei para o lado deixei que ele emparelhasse abri o vidro e pedi desculpas e ele disse não professor para mim é uma bênção levar uma fechada do senhor você imagine ele me conhecia eu não o conhecia se eu não tivesse pedido desculpas o que ele ia dizer é o De Rosa é um grosseirão mesmo olha só como ele guia parece dono da rua a gente pensa que as pessoas não estão vendo mas elas estão vendo não podemos jamais protagonizar uma cena de histeria num shopping ah porque a namorada fez isso fez aquilo ou o namorado não é desculpa não pode não tem jeito em hipótese alguma nem dentro de casa nem dentro de casa tempos atrás eu estava num apartamento e eu via gritaria mas uma coisa assim parecia coisa de cortiço era um apartamento chique mas alguém lá embaixo alguém de algum apartamento lá de baixo teve uma briga conjugal e briga conjugal era o tipo da coisa que faz uma pessoa aparentemente educada ou até mesmo educada de fato transformar-se num sociopata num psicopata e matar alguém você não imagina o que era aquilo eu cheguei a telefonar para a portaria e dizer olha se isso não parar eu vou chamar a polícia nós não temos que ficar aqui em cima ouvindo essas baixarias todas esses impropérios agora você imagine se isto fosse o apartamento de um dos nossos e amanhã alguém descobrisse ah é você que mora ali você que tem uma insígnia aí como é que é de Rose ah entendi de Rose deve ser manicômio judiciário nós temos uma responsabilidade realmente muito grande em termos de imagem temos que tomar um cuidado extraordinário não podemos ser grosseiros com ninguém enfim como havíamos começado com isso eu apenas voltei ao assunto devido a sua pergunta mas vamos em frente a Cris tinha uma coisa aqui era parecido bom o tema parece que está dando ibope mas manda o microfone assim mesmo então eu vou mudar que eu tive outra ideia agora assim que questões a gente pode ou deve levar o supervisor pode ou deve pode ou deve levar o supervisor e outras que você deixa como seu instrutor ou seu monitor e outras que você deve ficar quieto mesmo então vou aproveitar o gancho para lembrar isso já foi dito em circular já foi dito pela pelo facebook no grupo de instrutores vou dizer agora de viva voz que por exemplo a ombudsman não se leva instrutor não leva reclamação de outro instrutor ombudsman é para receber as eventuais críticas ou reivindicações dos alunos alunos que numa visão mais assim de empresa são os clientes claro que aluno não é cliente aluno é muito superior a cliente mas obrigado mas ali nós temos que ter uma ouvidoria para os nossos alunos se os instrutores forem onerar a ouvidoria para fazer fofoquinha de um contra o outro briguinha de filho papai o irmãozinho está puxando meu cabelo não é possível não é possível então levar a ouvidoria instrutor jamais se ele realmente tem alguma questão leve ao colegiado de presidentes de federação porque eles tem uma comissão de ética um conselho de ética e esse conselho vai julgar se realmente é procedente essa sua reclamação de um colega mas em princípio não pode haver reclamação de colega pelo amor de Deus isso não pode ter nem sei quem está mais errado se foi aquele que cometeu a injúria ou se foi aquele que reclamou de um colega mas enfim não era esse o assunto o que a Cris perguntou era se um um tópico qualquer um aconselhamento deve ser pedida ao supervisor ou ao monitor como o monitor está ao lado está geralmente na sua mesma escola geralmente está na mesma cidade geralmente está numa faixa etária próxima ou seja vê o mundo mais dentro de uma ótica aproximada do seu monitorado e também para não entupir o supervisor com questões que podem perfeitamente ser sanadas com o seu monitor então primeiro é o monitor consulta o monitor vê o que ele diz depois não resolveu vamos conversar talvez nesse caso dependendo do assunto ou com o presidente da federação a que você estiver vinculada ou mesmo ao supervisor o supervisor está sempre à disposição tem prazer de conversar de orientar só tem que ver se o assunto é dessa alçada porque senão o assunto é mandado ao supervisor e ele devolve para outra pessoa hoje por exemplo eu recebi uma foi hoje Charles que eu mandei para você uma opinião de uma pessoa ou foi ontem ontem uma pessoa me mandou uma opinião que eu já mandei para o outro quer dizer não sou eu aquele assunto é com outra pessoa há pouco tempo uma pessoa me consultou de um outro país me consultou sobre uma questão que era assim era como fazendo uma comparação em termos de abrangência de hierarquia e tudo mais era como se uma pessoa fosse ao cardeal e perguntasse a ele cardeal me explica aqui como é que eu devo rezar o pai nosso então essa pergunta tinha que ter sido feita ao vigário ao cura ao padre do seu da sua paróquia não é o cardeal depois eu perguntei quem era o supervisor da pessoa quem era o monitor da pessoa e o monitor me disse que ela não é muito não é muito equilibradinha não então há questões que realmente não devem ser levadas ao supervisor porque o monitor resolve e como são milhares de pessoas imagina os milhares levando questões ao supervisor quando esses milhares podiam ser resolvidos ali em âmbito quase que interno da própria escola ou do da árvore genealógica daquele monitor que cada monitor vai formando uma árvore vai tendo os seus os seus monitorados e estes vão formando outros monitorados alguns dos nossos empreendedores do método professores docentes mais antigos eles tem árvores lindas enormes com netos bisnetos tataranetos é uma coisa muito bonita isso mas isso não não quer dizer que não deva procurar o supervisor pode procurar não tem problema nenhum enquanto não houver uma uma um excesso de procura o supervisor tem todo prazer de orientar normalmente as questões que chegam ao supervisor e que devem mesmo ser devem mesmo ser orientadas são sobre profissão que rumo mudar a sua profissão para que cidade ou país eu devo me dirigir devo focar colocar minha atenção ou sobre questões do coração porque aí de fato uma pessoa com mais experiência devida tem condições de aconselhar até por panos quentes se for o caso normalmente nós nós somos contra qualquer tipo de separação ou ruptura ou perda então a orientação é sempre preservar o que quer que seja preservar 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 mas por outro lado também temos que levar em conta que em alguns casos é melhor que haja um afastamento do que os dois depois fiquem se odiando há um momento mágico para tudo há um momento mágico um momento ideal para você entrar numa equipe se você perder o timing depois já não não entra tão com aquele entusiasmo talvez a equipe já tenha se completado não tenha mais o lugar não tenha mais a vaga e para sair da equipe mesma coisa há um momento mágico para sair se você sair naquele momento as amizades estão preservadas se insistirem em ficar ali dali a pouco começa a brigar com algum colega já estraga a sua imagem estraga a amizade dos dois compromete a própria carreira relacionamento afetivo é igual tem um momento mágico para começar se não começar naquele momento talvez não comece mais passou passou sabe aquela figura da oportunidade dos gregos que era uma mulher com a nuca raspada então se é a oportunidade passar você não tem como puxar pelos cabelos que meigo que meigo que meigo pois é mas é essa imagem e ao mesmo tempo que tem um momento mágico de começar uma relação tem um momento mágico de terminar o timing certo para terminar ou para transformar em outra coisa para sublimar se a pessoa insiste não está dando certo está dando briga está dando tristeza está dando estresse está dando até embates não tão educados quanto nós somos então talvez tenha deixado passar o momento mágico eu já falei com a minha querida namoradinha que no dia que nós brigarmos pela primeira vez acabou então o que que nós conseguimos com isso não vamos brigar nunca já sabemos se houver briga acabou não quero acabar então não vou brigar porque fica muito feio as pessoas brigando 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 e continuando e continuando e continuando um dia perde-se o controle e uma pessoa atira a outra pela janela e agora o que que vai aparecer nas manchetes dos jornais praticante do método de Rose atira a namorada pela janela você se lembra que um assassino que foi preso ele e a mulher eles cortaram a redinha para jogar uma pessoa nunca devemos forçar a barra se o relacionamento profissional ou de amizade ou afetivo não está rolando bem não está funcionando direitinho está na hora de carro vamos preservar a amizade através da cordialidade distante isto é uma fórmula que também é nossa é do método é uma das recomendações comportamentais que é manter a cordialidade distante se aquela pessoa não dá para trabalhar com ela ou não dá para viver com ela ou seja não serve como amigo cordialidade distante mas a cordialidade tem que ser mantida você pode convidar a pessoa para trabalhar com você pode não convidar a pessoa para frequentar a sua casa mas o relacionamento cordial relacionamento amoroso até um certo ponto de consideração humana precisa ser preservado era isso? mestre diga aqui pegando alguns ganchos da aula quando você citou com relação a imagem a reputação até me lembro daquele livro em algum momento você comentou bastante reputação na velocidade do pensamento sobre a importância dessa lapidação nós que somos de linhagem matriarcal desrepressora como encontrar a medida certa para que esses padrões de comportamento que vem de fora não não excedam e aí a gente perca a medida da liberdade da desrepressão dessa expansão de consciência buscando se desvincular desses padrões externos e ao mesmo tempo acabe caindo num acho que é que é que é ah caindo não sei de repente numa falta de de cuidado com a imagem ou até uma não sei transforme isso numa numa parábola conte uma fábula que que possa uma parábola é diga assim eu tenho uma amiga assim por exemplo aquela mentalização da 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 luz violeta ela tem um pouco a ideia de de libertar a gente de de todos esses padrões que nós mesmos nos colocamos e e que o externo outras pessoas eu não diria dos padrões eu diria das amarras dos dedos ames prendem e mobilizam obrigam você a agir conforme valores de outras pessoas que não são os seus exatamente e aí nesse sentido coisas simples como é a forma de se vestir ou mesmo de se comunicar é acabam entrando em determinados padrões pré-estabelecidos pela sociedade que são mais bem aceitos ou não quando você você tem a intenção de transmitir uma mensagem e ela não não chegará se você não se submeter a um padrão mais bem aceito eu não diria se submeter eu diria como se adequar adequar pode ser adequar porque um psiquiatra experiente ele olha para uma pessoa e pelo desalinho dos seus cabelos ou pelos sapatos às vezes até pela contração facial ele pode diagnosticar então por que que aquela pessoa ali você bate o olho e sem ser psiquiatra você olha e diz isso a pessoa é maluca por que que ela é maluca olha o que ela inventou no cabelo ali não mas não será uma pessoa que está numa dessas tribos que tem os cabelos assim não, não estou falando disso eu estou falando daquela pessoa que realmente está muito tradicionalmente permanentemente sistematicamente desalinhada você consegue colocá-la em um nicho de julgamento uma amiga minha diz não pode julgar e eu respondo para ela julgar pode não pode é condenar porque julgar não tem como não julgar você olha para uma pessoa você já já fez o julgamento você bate o olho eu já contei uma vez aqui e não custa recontar que quando uma pessoa vai fazer entrevista para emprego numa empresa tem alguém que vai fazer essa entrevista e vai decidir se essa pessoa tem perfil para aquela profissão ou não tem ela vai fazer uma porção de perguntas vai conversar o candidato vai preencher formulários vai enviar currículum vai enviar diplomas comprovantes e tal o que é que realmente determina se essa pessoa vai entrar ou não vai entrar para a empresa é o momento em que ela abriu a porta e disse boa tarde o próprio examinador que vai ter que decidir fazer a seleção do pessoal ele mesmo não sabe mas na hora em que a pessoa disse boa tarde ali ele já decidiu subconscientemente ele já decidiu se essa pessoa entra ou não entra então se duas pessoas derem a mesma resposta esta entra esta não entra por quê? quando ela entrou ali que abriu a porta a nossa mente escaneou essa pessoa e analisou mais de 5 mil fatores instantaneamente pronto já está e que fatores são esses é o cabelo é a postura a atitude é a fisionomia é o tom da voz é o volume da voz é a segurança é o sapato é uma porção de coisas 5 mil elementos 5 mil coisas que a mente humana analisa quando vê uma pessoa pela primeira vez qualquer pessoa em qualquer lugar então é um julgamento não deixa de ser um julgamento e quando nós queremos estar ajustados bem ajustados num grupo nós tendemos a nos comportar vestir pentear-nos de acordo com os valores daquele grupo você imagine uma pessoa em um ambiente muito estrito moralista puritano e essa pessoa chega toda pintada uma maquiagem pesada e muitas joias aquelas unhas vermelhas não adianta ela dizer mas eu sou uma pessoa do bem eu tenho boas intenções não adianta ela chegou ali com uma imagem que não é do grupo vocês viram isso num filme cujo nome não me lembro agora que é de uma escritora branca escrevendo sobre empregadas negras em 1950 década de 50 como é o nome do filme ah em português deu histórias cruzadas exatamente e você se lembra que tinha uma figura assim uma loirosa com roupa justa com unhas pintadonas e as outras senhoras todas se escondiam dela dentro de casa para que ela não visse que tinha pessoas ali dentro então o ser humano precisa saber em que grupo está e comportar-se de acordo com aquele grupo ela não é obrigada a se reprimir ela gosta do grupo ela tenta se ajustar não gosta faça como quiser mas tem que saber que o grupo vai rejeitar isso em qualquer profissão em qualquer religião em qualquer time de futebol você diz não mas eu quero pôr a camisa do outro time não tem direito de pôr dentro do seu time você está sendo provocativa não está respeitando as pessoas do seu time vai criar inimizades há grupos culturais em que as unhas bem vermelhonas evidenciando as garras da mulher em alguns lugares em alguns grupos isso é muito bem visto em outros grupos em geral grupos mais elegantes a pintura vermelhona ou de qualquer outra cor não é bem visto por exemplo pintar as unhas você pinta as unhas você já se situou de acordo com a cor e o tipo de esmalte você já se situou em um grupo social não vou entrar em pormenores mas todo mundo sabe do que eu estou falando você vai a uma uma loja tem uma funcionária no caixa com as unhas de um determinado tipo de pintura de unhas você olha ela atendendo e você já sabe e ela veio daquele grupo ali como é que ela conseguiu trabalhar nessa loja o dono da loja quis fazer economia quis uma pessoa mal preparada e para pagar menos você já faz todos esses julgamentos você não está censurando por ela usar aquele esmalte mas você está analisando é inevitável é inevitável microfone ali para o Luiz falando desse tema falando desse tema é difícil é entre aí várias aí eu não estou pensando eu estou pensando já não fala na língua que for mais fácil para você vamos lá tem várias existem várias formas acho que da pessoa se encaixar naquele grupo tem várias formas da pessoa ser elegante várias formas da pessoa ser educada várias formas da pessoa se vestir bem ou não então entre 8 e 80 tem várias formas não é um padrão então às vezes o se adequar não é estar no 8 mas você pode estar no 10 no 12 tem variantes exatamente é isso mesmo é o que eu sempre digo entre 8 e 80 você tem mais de 70 alternativas mas ninguém vai a praia de terno e gravata ninguém vai ao escritório de biquíni nós colocamos procuramos colocar o traje que for mais adequado ao ambiente e as pessoas que estão em volta por exemplo antigamente porque agora já não é mais assim mas antigamente no Rio de Janeiro as pessoas praticavam o a nossa nossos exercícios nossas técnicas com uma leotardezinha aquele colanzinho sem meias e era bonitinho mas era cidade de praia já o nosso pessoal em São Paulo naquela época colocava uma meia de laicra cobria tudo porque dizia que era deselegante fazer uma aula com as pernas à mostra porque São Paulo não é lugar de praia então imagine uma pessoa porque hoje já são outros trajes que se usam hoje mas imagine naquela época se alguém do Rio viesse a São Paulo e entrasse numa sala de aula de pernas despidas o escândalo que seria e vice-versa uma paulista que fosse ao Rio de Janeiro fosse praticar com as pernas todas cobertas todo mundo e olhar que isso será que ela tem uma doença de pele porque está querendo esconder as pernas então é uma questão de você se ajustar ao ambiente seja ele qual for nunca se esqueça que o tipo de cabelo que você usar o tipo de corte o tipo de tratamento você vai se situar num grupo social mais para cima mais para baixo o tipo de sapato que você usar o tipo de adereço sendo mulher vai se situar aqui ou ali e é inevitável não tem jeito a pessoa bate o olho e se coloca naquele grupo tem algo errado em se colocar no grupo? não, não tem nada errado mas se por exemplo a pessoa quiser ocupar um cargo de mais responsabilidade que vai lidar com pessoas com um nível de crítica maior se essa pessoa não tiver um vocabulário adequado por exemplo não vai entrar eu viajei para Curitiba e a funcionária de uma conhecida companhia aérea agarrou o microfone e disse identidades na mão o que? identidades? ela vai eternamente ser aquilo ali não vai sair daquela posição subalterna enquanto não aprender a falar direito ali ninguém liga muito eu liguei mas em geral as pessoas não ligam coitadinha mas também a posição a profissão que ela está o cargo em que ela está é compatível com o primário mal feito mas se quiser ser uma executiva não vai ser então tudo é levado em consideração um um rapaz diz ah tem que ir de terno então tá bota uma camisa bota um paletó põe uma gravata e diz estou de acordo só que ele usa a camisa camisa social de gravata que a gente chama de camisa de palhaço gola de palhaço que fica aquilo dançando ou seja esse rapaz não tem experiência em usar terno e gravata quando ele aparece de terno e gravata as pessoas batem o olho e já sabem não é da nossa tribo uma história interessante uma curiosidade sobre essa questão do lance do inconsciente captar as informações e chegar a uma conclusão que a pessoa nem sabe que ela chegou aquela conclusão por causa disso que é a questão do gosto de uma forma geral então acho que foi feita uma experiência em que alguns candidatos tinham que escolher sei lá por exemplo um quadro qual você gosta rápido qual o seu preferido se a pessoa não tivesse tempo algum ela escolhia determinado quadro depois se ela tivesse um tempo maior ela tentava justificar trocar não sei o que mas depois ela voltava de alguma maneira para aquele anterior e com alguma justificativa lógica mas que na verdade não é uma justificativa lógica é não sempre vem de alguma forma inconsciente é verdade e isso acontece por exemplo eu tenho refletido na escolha dos candidatos questões políticas tudo tudo você simplesmente bateu o olho em alguma coisa ali aparentemente física ou a forma de falar enfim você já tem a sua conclusão e aí depois você busca desenvolver aquilo racionalmente inclusive no caso de candidatos candidato a um emprego ou candidato a uma eleição de qualquer coisa que seja a tendência é a pessoa votar em alguém que se aproxime da sua própria cultura do seu próprio grupo cultural então um candidato se falar corretamente o português não será eleito porque a massa ignara é não fala daquele jeito então não tem comunicação a pessoa não entende o que a pessoa o que o outro está dizendo eu estacionei eu ia estacionar o carro num shopping e aí o funcionário eu disse olha eu não vou estacionar eu vou encostar e vou esperar aqui dentro do carro ele disse ah então o senhor encosta o carro ali naquele eu não entendi o que era não entendi aí perguntei para uma pessoa culta que estava ao meu lado e ela disse ele disse encosta ali no vrido no vrido é mais difícil dizer vrido do que dizer vidro então provavelmente se se esse cara tivesse uma filha e aparecesse um um pretendente e dissesse vidro não servia não serve não é da nossa educação tem que falar vrido iorgut largato ponhocar nem sempre a tendência é de simplificar às vezes a tendência do povo é complicar é colocar até letras ou sílabas que não existem o ponhocar é por em vez de por uma pessoa que eu conheço e fala ponhocar não não é instrutor nem aluno não é instrutor nem aluno mas a pessoa fala assim e eu não a corrijo porque não faz sentido não faz sentido corrigi-la deixa ela falar assim eu entendi agora se eu tenho um instrutor que cursou o direito e diz que ele foi agora ele não é mais agora ele é empreendedor do método mas se ele diz que ele foi adevogado esse aí eu vou corrigir tenha santa paciência meu querido você fez uma faculdade como é que você adevogado onde é que você encontrou esse E que não existe que é uma tendência nossa o brasileiro coloca letra onde não existe e na hora que brasileiro conversa com argentino nos velhos tempos eu disse a um colega lá de Buenos Aires ele perguntou você veio como eu disse vim de Varig Varig nós colocamos uma letra onde não existe lá no final é gemudo e o colega não entendeu aí finalmente ele disse ah de Varig se a tendência do brasileiro é colocar mais uma letra a tendência do argentino é colocar menos uma por exemplo um compact o brasileiro já diz um compact já vão surgindo letras e sílabas mas em alguns casos algumas coisas são idiosincrasias da língua e são perdoáveis se nós falamos desta ou daquela maneira mas não é disso a questão ali não é essa a questão ali no caso da linguagem é que conforme a maneira de pronunciar e até o som da voz a pessoa já denuncia o seu nível educacional eu já contei isso não sei se foi aqui numa terça-feira mas eu já contei isso eu ouvi um som e já sem querer a gente já coloca a pessoa que você está ouvindo numa posição determinada o ideal para todos nós seja qual for o estado do Brasil seja qual for a cidade seja qual for o país o ideal é que nós façamos um polimento no sotaque o sotaque vai ser sempre preservado cada um tem que ter mesmo o sotaque da sua região mas quanto menos regional melhor tanto que as pessoas que viajam mais costumam falar a sua própria língua de uma maneira mais compreensível do que as que viajam pouco porque elas continuam pronunciando dentro do gueto dentro do gueto da sua cidade e do seu bairro aí quando uma pessoa fala a sua língua o outro que conhece por exemplo se for o caso do brasileiro alguém que conheça português pode não entender nada porque ele está falando a língua é a mesma a mesma que o outro conhece mas falado daquela maneira com aquela melodia com aquele sotaque com aquela carga com aquela maneira de pronunciar as vezes com a boca muito fechada assim a pessoa não compreende o outro não compreende ou como se estivesse com bolas de gude dentro da boca presta atenção quando os políticos derem entrevistas espere alguém falar a palavra técnico você é incapaz de reproduzir eu não consigo repetir a maneira como eles dizem não todos é claro alguns técnico 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 eu não sei fazer é uma coisa muito enroscada que as pessoas da sua região entendem perfeitamente noutra região as vezes nós paramos e questionamos o que será que ele falou ali entendi nada nós que somos instrutores falamos para ser compreendidos então é preciso escandir bem as sílabas e saber impostar a voz para que ela chegue em todos os cantos da sala ou do auditório onde nós estivermos falando por que nós colocamos a amplificação no microfone aqui da classe antigamente até bem pouco tempo atrás esse microfone não tinha amplificação ele só transmitia para a residência das pessoas que estão assistindo mas aí os nossos colegas falavam tão baixinho que em casa todo mundo escutava porque estava sendo transmitido mas aqui na sala ninguém escutava o que o colega perguntou ou o que o colega disse então o volume da voz também tem que ser de acordo com a profissão com o local com o objetivo é fascinante não é? eu acho incrível isso e é uma alavanca a mais para que nós estejamos o tempo todo nos aperfeiçoando não com estresse não com tensão ai meu Deus agora eu não vou ter descanso não vou ter sossego nunca sempre vou ter que prestar atenção a alguma coisa é você pode reagir dessa forma ou você pode reagir da outra olha que coisa maravilhosa tudo que eu fizer eu vou prestar mais atenção vou ficar mais lúcido com relação a cada coisa roupa, sapato, cabelo adereços vocabulário tom de voz aprimoramento do sotaque passar ali um polimentozinho pronto moçada foi hoje foi pouco útil mas foi gostoso swastja aplausos Obrigada.